Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos É com muita alegria Nós que fazemos o grupo de oração Terço dos Homens Aqui unido em oração E nesse início de ano Mês de janeiro de 2020 Nós queremos convidar A todos vocês que estão nos assistindo Pela TV Raízes Palmares Pernambuco A rezar junto conosco Os Santos Mistérios do Terço E queria desejar a todos vocês Votos de um feliz ano novo Que a luz de Cristo Ressurgida desse Natal Seja uma esperança de vida Para todos nós Para que ilumine a nossa caminhada de vida Durante todo esse ano Que se inicia E vamos também agradecer A Deus Por esse ano que passou Por tudo As graças Que Ele nos proporcionou Mesmo os momentos Que porventura Nós passamos De dificuldade De angústia De dor De perdas Mas o Senhor O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda esse mundo Com o teço dos homens No teu santuário Que é fonte e beço Nasceu a missão Dos homens do teço O primeiro homem Um santo varão Como o bem amado Se chama João Oh mãe Rainha do santo rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda esse mundo Com o teço dos homens Invoquemos a Santíssima Trindade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E nesse momento Para rezarmos bem Os santos mistérios do teço Façamos um exame De consciências Pelas nossas falhas Pelas vezes que nós Nos afastamos de Deus Mas o Senhor Na sua misericórdia Está sempre nos acolhendo E nos perdoando Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus nosso Senhor Amém Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Irmãos Jesus É aquele que te levanta Antes mesmo De alguém perceber Que você caiu Confiantes Em sua palavra Que nos encoraja E fortaleça a nossa fé Façamos aclamação Ao Santo Evangelho Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Eu gosto de escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Eu quero entender melhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor O mundo ainda vai viver Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Depois de saciar os cinco mil homens Jesus obrigou os discípulos A entrarem na barca E irem na frente Para Bethsaida Na outra margem Enquanto ele Despedia a multidão Logo depois De se despedir deles Subiu ao monte Para rezar Ao anoitecer A barca Estava no meio do mar E Jesus sozinho Em terra Ele viu os discípulos Cansados de remar Porque o vento Era contrário Então Pelas três da madrugada Jesus foi até eles Andando sobre as águas Até eles Andando sobre as águas E queria passar Na frente deles Quando os discípulos O viram andando Sobre o mar Pensaram que era um fantasma E começaram a gritar Com efeito Todos o tinham visto E ficaram assustados Mas Jesus logo falou Coragem Sou eu Não tenhais medo Então Subiu com eles Na barca E o vento Cessou Mas os discípulos Ficaram ainda mais Espantados Porque não tinham Compreendido nada A respeito dos pães O coração deles Estava endurecido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos Minhas irmãs Presentes com a gente Rezando os santos mistérios Do santo texto Jesus Venha nos falar Sobre Os milagres A palavra de hoje Começa com o milagre Da multiplicação dos pães Quando Cristo saciou Cinco mil homens Com apenas Cinco pães E dois peixes E Vem nos mostrar O poder de Cristo Quando Cristo Se manifesta Como Deus Para seus apóstolos Que mesmo assim Mantenha o coração Endurecido E o pavor Diante das dificuldades O vento é forte E o vento é contrário Cristo anda Sobre as águas Cristo vem ao encontro Dos discípulos E os discípulos Já apavorados Pelo temor Dos ventos fortes No mar Quando Cristo vem Ele se assusta É um fantasma Mas não É o Senhor Cristo chega e diz Não temas Sou eu E Ao subir na barca O vento cessa O pavor Acaba A dificuldade Essa mensagem Jesus quer passar Para todos nós Esse mar é a vida Esses ventos fortes São as dificuldades São Os problemas Que nós passamos Problema de saúde Na família Como eu estou passando Com meu irmão Problema Complicado Peço orações De todos vocês Por ele É um problema De saúde Uma dificuldade Ou outra Na vida De desemprego Então Jesus está sempre A chegar perto De nós Deixemos que ele Suba na nossa barca E o vento E a tempestade Vai cessar Mas é preciso Como diz No final do evangelho Que os discípulos Nada entenderam A respeito Do milagre Dos pães E ficaram Apavorados Porque o coração Deles Estava endurecido Amoleçamos Nossos corações Para nos encontrarmos Com o Senhor Fiquemos em oração Aqui com o grupo Terço dos Homens E que Deus Nos abençoe Amém Amém Iniciando o nosso texto Oferecimento Divino Jesus Nós hoje oferecemos Esse texto que vamos rezar Contemplando os mistérios De vossa redenção Concedeu-lhe Para a intercessão Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob o ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subia aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Cantemos O Pai Nosso Pai Nosso Tu que estás Os que amam A verdade Faz do reino Que é teu Senhor Esteja sempre Em nossos corações O amor Que teu filho Nos deixou O amor Esteja sempre Conosco E no pão da unidade Cristo dá-nos Sua paz E perdoa Os nossos pecados Como perdoamos Aos demais Não permita Que caiamos Em tentação Ó Senhor A tua paz Ao mundo Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Que nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém No pão da unidade Cristo dá-nos Sua paz E perdoa Os nossos pecados Como perdoamos Aos demais Não permita Que caiamos Em tentação Ó Senhor Da tua paz Ao mundo O anjo do Senhor Anunciou a Maria Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém E Maria disse Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem E hoje Iremos rezar Os mistérios luminosos No primeiro mistério luminoso Contemplemos O batismo de Jesus No Rio Jordão Cantemos o número 33 Do nosso livro Senhor Senhor eu sei que é teu Este lugar Todos querem te adorar Toma tua direção Senhor vem Ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência tua voz Vamos fazer Podes reinar Senhor Jesus Ó sim Teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmão Ó meu Senhor Dá-lhe paz no interior E razão pra te louvar Desfaz todas as tristezas Incerteza desamor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Ó sim Teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Neste mistério Contemplemos Vamos pedir proteção Ao nosso Deus Que ele fortaleça Na fé Cada membro Deste texto Que sejamos Perseverantes Nos bons momentos E nos momentos difíceis Que Deus Nos dê Sua graça E sua bênção E sua face Resplandeça Sobre todos nós Amém Amém Ofereço esse mistério Pela recuperação Da saúde Do meu irmão Leno Que se encontra Em dificuldade Na sua saúde E amanhã Irá para o MIP Peço a Deus E a Nossa Senhora Que nos ajude Para que tudo saia Conforme A vontade De Deus E que ele recupere Voltando logo Ao nosso convívio De maneira normal Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita Vossa vontade E assim na terra Como nos céus O povo nosso De cada dia Nos dói hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Nesse segundo mistério Luminoso Contemplemos O milagre de Jesus Nas bodas de Caná Cantemos Quando teu pai Revelou o segredo A Maria Que pela força do Espírito Conceberia A ti A ti Jesus Ela não Exitou Logo em Responder Faça-se em mim Pobre Cego Que Deus Aprovei Hoje Imitando A Maria Que é a imagem Da igreja Nossa família Outra vez Te recebe E deseja Cheia de fé De esperança E de amor Dizer sim A Deus Eis aqui Os teus servos Senhor E a graça De Deus Cresce em nós Sem cessar E de ti Nosso pai Vem o Espírito Santo De amor Pra gerar E formar Cristo Em nós Nesse mistério Contemplemos Agradecemos a Deus Pelo nosso trabalho Onde conquistamos O pão de cada dia Para a nossa família E peçamos também Pelos nossos irmãos Que se encontram Desempregados Que em 2020 As portas do trabalho Se abram para todos Com a graça do pai Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Que nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não deixeis Cair Tentação Mas livrai Do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-lhe Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisai Nossa Senhora Da Conceição Rogai por nós Nesse terceiro Mistério Luminoso Contemplemos Jesus Anuncia O reino de Deus E o convite A conversão Cantemos Mãe piedosa Mãe bandosa Mãe de amor Dois aflitos E o oprimido Tira a dor Com o toque Tão suor Vem desatar o nó Da tristeza Das angústias E da depressão Oh querida Mãe de amor Te dou meu coração Transforma e liberta Estou em tuas mãos Quanto amor posso sentir O teu redor É o teu redor Minha mãe com tuas mãos De santo nois O teu filho Jesus O teu Deus Pai Rogai por nós Quanto amor posso sentir É o teu redor Minha mãe com tuas mãos De santo nois De santo nois O teu filho Jesus O teu Deus Pai Rogai por nós Mãe me ensina Como o teu passo seguir O teu santo dia bom A repetir Quero ser como você Humilde Até o fim E é o teu chamado Eu quero dizer sim A mãe de todos nós Vem me passei Irmão Me faz seu instrumento Estou em tuas mãos Quanto amor posso sentir Ao teu redor Minha mãe com tuas mãos De santo nois Com o teu filho Jesus Junto a Deus Pai Rogai por nós Quanto amor posso sentir Ao teu redor Minha mãe com tuas mãos De santo nois Com o teu filho Jesus Junto a Deus Pai Rogai por nós Rogai por nós Nesse mistério Peçamos pela nossa família A família É o nosso porto seguro São nos momentos difíceis Que nos apoiamos Na família A família É um presente de Deus Para nós Amemos a nossa família Como Deus Nos ama Procuremos Nos espelhar Na família de Nazaré Exemplo de unidade E amor Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Ao nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me Livrai-me Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente aquelas Que mais precisarem Da vossa misericórdia Senhor Nossa Senhora da Conceição Vai por nós Nesse quarto mistério Luminoso Contemplemos A transfiguração De nosso Senhor Jesus Cristo Cantemos Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Nesse mistério Contemplemos Senhor Sei que nos conheces E sabes dos nossos problemas Sei que nos acompanha Mesmo quando nos perdemos Sei Quando tudo nos falta O Senhor está conosco Sei Que Tu nos deste Uma mãe, Maria A Tua mãe É a nossa mãe Maria Maria na simplicidade De sua presença Nunca esteve ausente Nos momentos Em que a angústia Atormentava As celebrações da vida Ela soube reconhecer E interceder Por isso pedimos Ó mãe Intercede por nós Quando o vinho acabar Intercede por nós Quando alguma coisa faltar Intercede por nós Quando nos perdemos Intercede por nós Quando pecarmos Intercede por nós Quando deixamos de amar Intercede por nós Senhor Amado Obrigado Pela mãe Que nos deste É mais uma prova De Teu amor Imenso Para conosco Cuida de nós Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Por nós De cada dia Agora e na terra Agora e na terra Agora e na terra Agora e na terra Amém 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 Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Sos vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisai Nesse quinto mistério luminoso Contemplemos a instituição da Eucaristia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O bom nosso de cada dia Que nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai e livrai Do fogo do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisai Agradecimento Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignais agora E para sempre Tomás debaixo Do poderoso amparo Para mais os obrigar Vos saudamos Com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Filho de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E ela pôs A divogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Já nos vou ver E depois desse desterro Mostrai-me Jesus Bendita é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém E nesse momento Com muita devoção A Nossa Senhora Cantemos A consagração Ó minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Tudo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que eu sou Desejo que a vós Pertença Incomparável Mãe Guardar e-me Defender-me Como filho E propriedade Vossa lei Irmãos A vida é passageira Como a dor Bela como o amor Simples como eu Importante como você Por isso lute Perdoe Ame Conquiste e aproveite Cada segundo De sua vida Se você tiver Que escolher Entre ser feliz Ou ser importante Escolha em ser feliz Porque importante Você já é Perante Deus Todos nós Somos iguais Queria agradecer A todos vocês Que estão Nos assistindo Pela TV Raízes Aqui em Palmares Pernambuco E tenho um convite Todo especial Para todas as quartas-feiras Na igreja de Santo Amaro Rezar junto conosco Os mistérios do Santo Terço É a oração Que nos Põe Sempre firme Na nossa caminhada Como o Evangelho Nos falou Da tempestade Que Os discípulos Estavam passando E todos Ficaram Apavorados Quantas tempestades Nós Nessa Nossa caminhada de vida Não iremos Enfrentar Mas Muitas vezes O vento contrário Às vezes É nadando Até contra a maré Mas é confiante Em Deus Segurando em sua mão Que nós Possamos Manter a nossa caminhada Firme Na paz do Senhor Jesus Cantemos Segura na mão de Deus Se as águas Do mar da vida Quiserem Te afogar Segura Na mão de Deus E vai Se as tristezas Desta vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão de Deus Se vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não te mais Segue adiante E não olhes Para trás Segura Na mão de Deus E vai Se a jornada É pesada E te cansas Da caminhada Segura Segura Na mão de Deus E vai Orando Jejuando Confiando E confessando Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não olhes Para trás Segura Na mão de Deus E vai O Espírito O Espírito Do Senhor Sempre te Revestirá Segura Na mão de Deus E vai Jesus Cristo Prometeu Que jamais Te deixará Segura 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 Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Segura Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não Olhes Para trás Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus E vai E vai Pai eterno E todo poderoso Cheio de confiança Em vós Nós que estamos aqui Reunidos Em teu santo E amado nome O Senhor Derrame suas bênçãos Sobre todos nós E em especial Também A todos vocês Que estão nos assistindo Que derrame Suas bênçãos E graças Durante todo esse ano Que está Se iniciando Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Glorificai a Deus Com vossas vidas E de paz E o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Deus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida A seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os seus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos Ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo 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 Ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Sorrindo 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 Obrigado.